acelerado e retardado. O que a gente tem como acelerado e retardado? Então a gente tem aqui aceleração maior que zero, aceleração menor que zero, ou seja, uma aceleração positiva e negativa. E aí a gente tem aceleração positiva e aceleração negativa. A gente tem que pensar o seguinte na classificação. Nessa classificação a gente agora vai falar sobre acelerado e retardado. Então o que seria um movimento acelerado? Beleza. Vamos pensar o seguinte, que a gente está aqui, nesse sentido e nessa direção. O móvel está nesse ponto, ele tem uma velocidade inicial de 10 metros por segundo e aí você tem uma aceleração agindo nesse veículo com 10 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração positiva. Então se a aceleração é positiva, significa que a gente vai ter uma aceleração agindo nessa velocidade. Vamos pôr de aceleração. Tá, então passados um segundo, ele pode partir do repouso, professor? Pode partir do repouso. Só que, sei lá, geralmente o carro já está andando, a gente já faz esse cálculo aí. Então, 10 metros por segundo. Se ele passar um segundo, a gente vai ver que vai ter o quê? Ele vai ter a velocidade de 20 metros por segundo. Então, o que está acontecendo? Como a aceleração e a velocidade apontam para o mesmo sentido, ou seja, você está acelerando o carro, por exemplo, nesse sentido, a velocidade, o carro já está para cá e você pisa no acelerador, a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. Então, o que vai acontecer? Vai haver um aumento nessa velocidade. Então, se você tem um aumento de velocidade, o movimento tem uma aceleração, né? Então, ele é acelerado, está aumentando o módulo dessa velocidade. Então, a gente acaba tendo o movimento. Aí vem, se ele está para o sentido, vamos pensar, aqui é 10, aqui é 30, sei lá. Se ele está indo no sentido positivo, então a gente tem uma velocidade progressiva, porque ele está aumentando os espaços conforme o tempo. E aí, o que a gente tem também? A aceleração, certo? Que vai ter onde? Ela está apontando para o mesmo sentido. Então, a aceleração vai acabar o quê? Aumentando. E aí, essa aceleração constante, esse aumento de velocidade, faz com que o movimento seja progressivo e acelerado. Então, progressivo e acelerado, eles têm essa relação. E a relação do quê? Velocidade positiva, aceleração positiva. Então, se a velocidade é positiva, é progressivo. Se a velocidade é positiva, a aceleração é positiva, é um progressivo acelerado. Tá bom? Sinais concordando. Ou seja, o vetor velocidade e o vetor aceleração estão apontando para o mesmo sentido. Então, você está basicamente o quê? Você já está no carro pisando no acelerador, e aí você vai ter esse aumento de velocidade. Tá bom? Beleza. Agora, o que acontece? Imagina a mesma coisa, só que agora, ao invés de você pisar no acelerador, você pisa no freio. Então, quando você pisa no freio, o que vai acontecer? Você vai ter o atrito agindo no carro, né? Entre o asfalto e o pneu, para fazer o quê? Uma redução de velocidade. Você percebe isso no velocímetro. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Se a aceleração estiver agindo para o outro sentido, por exemplo, para cá, a aceleração está relacionada com a velocidade, certo? Então, o objeto está indo para frente. Se ele está com uma aceleração, um movimento, a aceleração está com o sinal contrário à da velocidade, vai ter um movimento retardado. Por quê? Porque você vai ter uma diminuição. A velocidade apontando para o sentido, a aceleração age sobre a velocidade. E aí, o que vai acontecer com a aceleração? Ela vai ter essa diminuição. E aí, você diminui a velocidade, fazendo com que esse corpo reduza, reduza. Ou seja, ele vai fazendo progressivamente. Ó, progressivo. Só que, o que vai acontecer? Ele está ainda indo para frente, só que você está freando, né? E aí, o que vai acontecer? Você tem um movimento retardado. Você tem um movimento que a aceleração e a velocidade não concordam em sentido, tá? Então, aqui, vamos pôr de vermelhinho. Vou fazer de outra cor aqui. Então, vou fazer retardado de laranja. Tá bom? Então, a gente tem o progressivo retardado, tá? Então, quando os sinais concordarem, apontarem para o mesmo sentido, você tem um movimento acelerado. Se a aceleração e velocidade tiverem sentidos contrários, a gente vai ter um movimento retardado. É assim que a gente classifica, tá? Então, aqui é a mesma coisa que você pisar no acelerador, indo para frente, ou estar indo para frente e pisar no freio. E aí, ele vai ter um movimento retardado, porque você vai ter uma diminuição de velocidade. Tá bom?